Salve galera, você está em DidaFoods e hoje o vídeo vai ser sobre... Sai dae louco! Salve galera, você está em DidaFoods, hoje novamente aqui vídeo de análise e react dos inscritos. Um quadro que vocês gostam tanto, se vocês gostam tanto, o que vocês tem que fazer? Sim, deixar o like já antes de começar o vídeo, antes de dar o play. Agora sim, bora pro vídeo! Dida? De novo você, não? Se liga nesse aplicativo que eu baixei. Ah, sim mano! Esse aplicativo é o OneFootball. Que começo de propaganda meus amigos! Que começo! Então galera, eu venho aqui hoje apresentar um aplicativo pra vocês, que vocês provavelmente já conhecem também mano. Que é o OneFootball, está noveno no mundo, tá ligado? O aplicativo OneFootball é um aplicativo sobre futebol. Onde você pode conferir ali as notícias do seu time do coração. No meu caso é o Corinthians. Sim, eu sou corintiano. Eu coloquei ali seguindo, quero seguir o perfil do Corinthians. Então, todas as notícias que saem em relação ao Corinthians, eu vou receber aqui. Ah, eu quero... Apareceu aqui. Ah, não sei quem se machucou no treino. Deus o livre! Mas aí, apareceu aqui. Tudo apareceu aqui. Aqui em todas as notícias é o global, tá ligado? Tudo que acontecer ali, ao decorrer do mundo, você vai saber. E aqui no média, mídia, não sei como fala, tá? Média, clica aí no média. E aí você tá vendo aqui? Você vai ver os vídeos, tá ligado? Daqueles vídeos curtos de até um minuto, né? Certo? Tem aqui do movimento, tá lá? E tudo relacionado a futebol. Você vai ver aqui os vídeos aqui, os mini vídeos nessa aba aqui, média. Então, galera, se você gostou aqui do aplicativo OneFootball, pra baixar ele tá o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar. É gratuito. Tem pra Android e pra iOS, beleza? Clica aí, baixa e seja feliz e fique informado sobre o mundo do futebol. Bom, bora começar aqui com o vídeo do Anderleia. Bora ver o que ele andou aprontando aqui pra nós. Já está ali fazendo embaixadinha, pá, dominou no peito, deu um pulo ali, ó. E aí tô fazendo seu balão ali. Balão, 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 balão. Jogando pra cima, pegou e... Mano, você quer matar seu câmera, véi. Mano, olha onde essa bola passou do câmera, véi. Foi um bike bonito, ó. Mas, ó, você é louco, mano. Você pega no câmera, já era celular, já era câmera, já era pessoa, já era tudo. Agora, bora ver aqui do Brunozica. Meninozica. Ó lá, já fez ali um negocinho ali no pescoço. Acabou, ó. Bora botar aqui, ó. Levantou, ó. Uh! Já fez um freestylezinho ali. Embaixadinha ali com a jaca dele. Boa. Deixou no chão muita mala, né, mano? Antes do jogo ou depois, não sei exatamente. Mas ali, ó. E ali metendo no louco ali. Mostrando um pouco da sua habilidade. Eu gostei desse último pulinho, mano, ó. Ó lá. Pegou aí. Ó o último pulinho, ó. Tei. Boa, Brunozica. Césica meme. Césica meme. Bora ver aqui agora do Brian Kouric. Dá onde vem esse sobrenome? Depois você responde aí, mano. Pegou. Ó, HTW. A qualidade tá boa do menino. Aprendam, rapazada. E gole. Boa, Federeceu, HTWzinho. Ó. Tup. Boa demais. Brian Kouric. É nóis, menino. Bora aqui agora do David Victor. Pegou ali. Pegou ali. Mano, ó como ele manda o vídeo. Eu, mano, não vou falar nada. Não, tá bom. Tudo errado. Ó, tudo errado. Futebol na sala de aula. Eu recomendo. Eu não apoio isso. Que fique claro. E, mano, manda o vídeo do lado de lado ainda, tá ligado? Mano, tá tudo errado. Vou ver só uma vez mesmo. E já era. Vamos ver aqui. Tá ele jogando. Fazendo ali só uma demolência. Ó, 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 ó. Nossa. Tomou, mano. Tomou, linda. Nossa, que vontade de ter uma cena boa, sabe? Uma cena deitadinha. Pra assim eu dar replay. Mas não. Os caras mandam o vídeo errado. Então vai servir só uma vez. Bora ver aqui do 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 Ribeiro. E aí? O outro vídeo também é deitado. Mano, o que vocês têm, vai? Século XXI. Ó, ó. Mano. Mano, como é que vocês conseguem gravar um vídeo assim? Eu não consigo entender, velho. Mas vamos lá. Vai. Beleza. Chegou ali. Mano, vou... Não tô ouvindo nada. Tá bom. Pegou ali a bola. Agora eu tô vendo. Nossa, chapéu lindo, mano. Nossa, foi boa, hein? Caraca, foi boa. Bela jogada, hein? Só não foi belo mandar esse vídeo virado assim, dessa forma que você mandou. Porém, obrigado aí por ter mandado. Dudu Ribeiro. Tamo junto. Agora bora aqui do Eduardo Carrasco. Bora ver aqui. Chegou ali, ó. Beleza. Contra a irmã, falei. Mano, tem que driblar a irmã. Olha lá, outra fazendo exercício ali, ó. Dribla também. E vai driblando geral, doido. Olha lá, caneta. Pronto. Boa. Caneta. Dá caneta na outra também. Tem que dar caneta em todo mundo. Boa. Mano, que vídeo aleatório, tá ligado? Ele jogando x1, o outro fazendo exercício, tá ligado? Tipo, só faltou, sei lá, um cachorro, tá ligado? Mas foi boa. Pegou, ó. Venha, tome-lhe. E aí, foi esse o vídeo aleatório do dia. Valeu aí, Eduardo. Tamo junto, mano. Valeu por ter mandado o vídeo aí. Bora agora ver aqui do Jonathan. Bora ver o Jonathan aqui. Pegou. Tá vendo o controle? Não, a canetinha. Ah, mas será? Não, não. Foi meio fake isso daqui, né? Porém, né? Não sei se exatamente foi, ó. Parece que tá pegado o fute, ó. Tá bom. Deu a caneta. E aí, cortou de novo. E o outro tá vindo ali, querendo tomar, rasgando. Ah, agora não conseguiu. Tomou. Ah, não. Isso daí foi fake. Cada um dando um no outro, não foi isso? Sei lá, mano, pô. Vamos ver de novo aqui. Deixa eu ver se é essa última aqui, que dá pra analisar. Deixa eu ver se chegou. Ah, não, mano. Tá, não. Tá, tá, tá de brincadeira. Essas molecadas aí ficam mudando esses... Vídeos aí, brincando aí. Não, mas foi... Mano, valeu por ter mandado o vídeo, mas, né? Foi um fakezinho ali, né? Se você não acha que foi, fica repetindo o vídeo aí que você vai ver que foi. Bora ver aqui agora do Pedro Henrique. Bora ver do Pedro Henrique aqui. Pegou, ó. Tirupila, ó. Enganou. Voleio na cama. Dominou no peito. Mano, tem uns vídeos aleatórios hoje, né? Não. Obrigado, Pedro, por ter mandado. Legal, legal. Gostei, ó. Os cortes rapidinho, ó. Ó. Tu, tu, tu. Tu, tu. Opa. E... Vlu. E acabou, tá ligado? Valeu, Pedro. É nóis, né? Mano, você não foi aquele que mandou um dia? Não, deixa. Eu acho que... Não sei se eu tô confundindo, mas teve o Pedro Henrique que mandou também um vídeo bem legal também, tipo esse. Um... Não foi... Acho que foi no primeiro, tá ligado? Enfim, bora ver aqui do Rodrigo Vaznucci. Vaznucci. Pegou, beleza. Fez embaixadinha. Jogou pro ombro. Tá ali fazendo embaixadinha ainda. Jogou pra cima e... Bike de letra no travessão, mano. Bike de letra no travessão, mano. Caraca, que top, velho. Na moral. Ó. Bike de letra no travessão, mano. E aí, ó. Tome ele. Caraca, da hora, da hora, da hora. Mano, muito bom mesmo, velho. Muito bom mesmo. Valeu aí, Rodrigo Vaznucci. Mano, que vídeo top, velho. Gostei muito, mano. Vou tentar fazer essa bike de letra também. Se não tiver vídeo durante alguns dias, é que deu ruim, galera. Porém, eu vou tentar fazer também. Ixi, mano. Eu não coloquei nome nesse daqui. O nome desse daqui vai estar aqui agora. Pronto. Valeu aí, você que mandou, mano. Desculpa. Eu não escrevi, velho. Enfim, vamos lá. Chegou ali no São Paulo. Nossa. Tom, mano. Tom, ele é uma canetinha linda. Caraca, velho. Foi isso, ó. Foi isso. Cara, hoje foi os dias que tiveram os vídeos melhores, assim. Tipo, de tempo, mano. Os vídeos rapidinho, entregado. Pai, Pão, São Bário Louves. Bora ver aqui de novo, então. Pegou aqui. E aí veio, ó. A canetinha. Tom, ele. Nossa. E ele já saiu pra jogada, ó. Nossa, mano. Foi bem, hein, mano. Deu a canetinha, já saiu pra jogada, ó. E aí, fez o gol. E ainda fez o gol, mano. Boa demais. Bora ver sua canetinha aqui de novo. Pegou ali, ó. Veio. Veio babando. Toma. Tomou. E aí, fez a jogadinha. E golaço. Valeu aí. Vai estar aqui o nome aqui. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu por ter mandado. Desculpa não ter falado seu nome, velho. Esqueci. Sei lá, porque eu não coloquei seu nome. Porém, não coloquei. Então, valeu. Tamo junto. Galera, deixa o seu like aí. Caso você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Meu canal game também. Tá tudo lá, beleza? Acesso aí. Valeu. Tamo junto. É nóis. De da fuuuuute. Tchau, tchau.